Quando terminei de ler esse livro, fui à minha janela e olhei para o meu gramado e chorei. Foi como se eu estivesse vendo aquele verde pela última vez. Se isso realmente acontecesse, eu me mataria. Essas frases foram ditas por leitores que leram o livro que vai ser resenhado hoje. Então sejam bem-vindos ao canal Cripteca. As frases são muito fortes, não é mesmo? Frases que impactam. E que livro traz uma mensagem tão forte a ponto de fazer uma pessoa pensar coisas tão pesadas como até mesmo se matar? Esse é o livro do John Christopher, Shun Lee, A Agonia do Verde. Um livro bem antigo, um livro que foi escrito em 1956. Mas antes de falar sobre o livro propriamente dito, eu vou falar um pouco sobre o contexto em que ele foi criado, que vai ser importante para que a gente se ambiente um pouco. Esse livro foi escrito em 1956, então ele já foi escrito há muito tempo. Ele foi escrito de maneira epistolar, primeiro com pequenos capítulos jogados em jornais, até que ele foi compilado. E ele foi alvo de muitas críticas, tanto positivas quanto negativas, e todas as críticas tinham um senso em comum. Esse livro é muito impactante. E sobre o contexto histórico que estava acontecendo, esse livro se ambienta na Inglaterra e passa por todo o mundo. Mas lá em 1956, a gente tem que lembrar que o mundo tinha sobrevivido tanto à Primeira quanto à Segunda Guerra Mundial. E também tinha sobrevivido à crise de 1929. Foi uma crise que, além de ter acabado com muitos empregos americanos, ela também teve grandes consequências sobre a economia. E, inclusive, causou o suicídio de muitas pessoas. Mas um dos fatores que eu acho muito importante de ressaltar sobre a crise de 1929, é que ela trouxe a fome como um problema evidencial para uma população que não sabia de tão prontidão o que eram as dores e as mazelas da fome. O quanto ela pode ser desesperadora. E, em 1956, passado esses três grandes eventos e sobrevivido a eles, havia no mundo o medo da Guerra Fria. Então, os Estados Unidos e a União Soviética se desgladiavam. Tinha toda essa conversa de quem tem uma arma biológica, quem tem uma arma química. E é nesse cenário de medo que o John Christopher, ou, na verdade, o Sunwell E. Olt, que é o verdadeiro novo escritor. O John Christopher é apenas um pseudônimo. Sobre esse cenário, sobre esse medo que o escritor traz essa história que é impactante. E sobre o que fala essa história? O John Christopher fala sobre um vírus que ele primeiro ataca as ideias britânicas, que ele vem da China. E esse vírus, ele ataca as germináceas. Então, ele ataca todos os grãos. Então, ele vai a desimão da plantação de trigo, plantação de cereal, plantação de arroz, de soja. E aí, esses alimentos vão começando a sofrer escassez. E conforme a ciência tenta combater, esse vírus, ele se muta. E com essas mutações, ele acaba incluindo no seu cardápio, digamos assim, novos alimentos. Então, chega a ponto de entrar num colapso mundial. Porque esse vírus não ataca só a região da Inglaterra. Ele começa na Inglaterra, desimando toda a plantação. E ele vai indo, vai sendo levado pelo vento até atacar todos os polos. Então, é um livro que fala sobre uma epidemia mundial. E é uma epidemia de grande escala e grande e rápida escala. Então, a gente vai sendo apresentado por alguns personagens. Mas, mesmo os personagens, não tem tanta relevância para a história. O que tem relevância, de fato, é as coisas que estão acontecendo. E é diferente de você ler, por exemplo, um livro sobre apocalipse zumbi. Ou até mesmo um livro sobre doença. Porque o medo da população é o medo da fome. Que é o medo que todo mundo, uma hora ou outra, já acabou encontrando. Nem que seja em pequena ou micro escala. Quando você está com fome, você levanta de madrugada. Você acaba se questionando. Imagina se não houvesse a comida que eu vou buscar nesse momento. Ou até mesmo quando você vai para o centro. E acaba se deparando com moradores de rua. Se você tem um pouco de empatia. Você acaba pensando. Poxa, deve ser uma situação tão ruim, tão degradante. Você não conseguir ter o que comer. E, nesse livro, o que vai acontecer é que nenhum dos personagens vai ter o que comer. Então, no início, na metade do livro, todos os países acabam fechando as fronteiras. Acabam racionando os alimentos para as famílias. Assim como aconteceu na Grande Depressão. Só que chega um ponto que não há mais como racionar. E o que eu achei impactante da história que o autor trouxe. É o quanto a nossa sociedade foi fundada em uma base que pode ser colapsada e quebrada rapidamente. O alimento é a base da nossa sociedade. A produção do alimento é a base da nossa sociedade. Sem ela, nenhum ser vivo continua vivendo. Então, primeiro tem a morte dos animais. No livro, ele fala que, além de ser dizimado as plantações, vai ser dizimado os animais também. Então, quem pensa que, ah, poxa, mas foi só os vegetais que morreram? Não. Então, a alimentação do ser humano acaba não existindo mais. Não tem o que comer. Se não tem o que comer nos vegetais, nos grãos, nos animais, não tem o que comer. Então, é uma sensação que eu lembro que quando eu li o livro eu fiquei bastante impactado. Se eu lesse ele de novo, que eu não li ainda, mas se eu o relesse, eu acredito que eu ainda teria um pouco da visão da pandemia que nós estamos vivendo, que é sobre o Covid. Um pouco dessa loucura e dessa paranoia de que pode estar a qualquer lugar o inimigo, invisível. E nesse livro acaba tendo essa mesma premissa. Mas só que uma premissa mais, a mesma coisa que acontece geralmente com filmes de zumbi. Mas o que aconteceu, de fato, com o livro, o ensaio sobre a cegueira do Saramago. Que é, quando o ser humano chega no seu limite, ele acaba perdendo a sua humanidade. Então, as pessoas com fome, elas acabam perdendo a sua humanidade, a sua questão de território, a sua questão de respeito familiar. Então, realmente começa a ter brutalidade. Quando chega no terceiro ato do livro, quando já não há mais espaço para bem e para mal, para politicagem, que é o que acontece bastante, que os governos acabam regrando as comidas, alguns governos acabam se evidenciando acima de outros. Quando não há mais espaço para isso, há a pura fome e há o instinto de sobrevivência. E é isso que o livro vai trazer, esse instinto de sobrevivência, até que ponto o ser humano é capaz de ir pela fome. Então, a fome enlouquece. O que eu digo para vocês é que é um dos livros de terror mais próximos ao horror que você vai encontrar. Que é um horror que é algo próximo à nossa vivência. Não é um horror de sobrenatural, que você desliga o teu tablet, se você está lendo em PDF, ou se você fecha as páginas no seu livro e deita no travesseiro, e acaba se esquecendo. Ou se você ouve um barulho no escuro, você pensa que não é nada e acaba dormindo. Não. É um horror real. É um horror que você pensa, poxa, se isso acontecesse, as coisas ficariam ruins. Isso pode acontecer. Ainda mais que nós temos na mídia e na nossa realidade tantas coisas que atestam a veracidade disso. Nós temos o aquecimento global, nós temos até mesmo o racionamento de comidas, situações emergenciais. Então, são coisas que a gente tem que pensar. Até que ponto isso pode acontecer e que forma a gente pode cuidar com o meio ambiente. Inclusive, esse livro tem uma nota da ONU falando sobre a importância da preservação ambiental. Porque além de ser um livro que traz essa temática, ele é um livro que traz uma reflexão pra gente. Se você termina de ler o livro e pensa, poxa, a natureza deve ser cuidada. Porque a natureza, além de ser aquele espaço bucólico, que nós que vivemos na selva de pedras, na cidade, acaba visitando hora ou outra pra ter um relaxamento, pra se isolar, a natureza é a base da nossa sociedade, é a base da nossa vivência. Se nós não cuidamos da natureza, nós não existimos. Então, ele tem muita importância. Ele não tem um ritmo arrastado, ele tem um ritmo bem até que desenvolvido. E o livro tem um senso de emergência tão grande que, mesmo que ele não tivesse, você acabaria lendo ele. E mesmo sendo de 1956, pelo menos essa edição que eu comprei, ele tem uma boa diagramação, ele tem uma boa revisão, então você consegue lê-lo tranquilamente, sem ser enfadonho, ou até mesmo sem ser travado pela sua linguagem um pouco mais arcaica. E ele é um livro que, além de tudo, você encontra com muita facilidade em cebos. Que eu acho isso uma coisa incrível de ser falado. Então, eu agradeço mais uma vez por vocês estarem comigo até o final. Peço que vocês curtam, compartilhem o canal agora que é o começo. E seja bem-vindo sempre ao meu canal. Comenta aí embaixo. E a gente se vê numa próxima. E a gente se vê numa próxima.